Mas o que? Azulcila, azulcila, azulcila. Que é isso? Uma reunião de zilas idiotas. Que porra é essa? Azulcila com fome. Azulcila quer burritos. Cala a boca. Eu não te perguntei nada. Vermelocilla sangrada. Quando vai servir comida grátis? Que ideia é essa? Estão achando que minha casa é restaurante? Azulcila com fusa. Restaurante ser sabor burrito. Brancocila com fome. Brancocila quer mamadeira. Já falei para calar em essa boca. Vermelocilla ver placa lá fora. Comida grátis para as ilhas. Quer dizer que estão achando que vou dar comida de graça? Cococilla vir aqui apenas para ganhar um beijo de boquê. Cococilla. Sem essa, seu cocô ambulante. Alguém fez uma brincadeira comigo. Puta que parelo. Claro. Isso tinha que ser armação sua, Matt. Sim. Foi muito engraçado, não foi? Oh, sim, claro. É muito divertido ver sua casa cheia de zilas fedorentas. Sim. Eu também achei muito divertido ver sua cara de bobo. Onde conseguiram a porra dessa placa? Tem um monte delas no terreno baldio da esquina. Não diga, que interessante. Agora conseguiram me deixar irritada. Se eu descobrir quem colou isso em mim enquanto estava dormindo, vai levar uma chifrada. Eu espero que derrubar. Eu estou bem Sea.